É isso aí, estamos de volta às 19h15min, estamos aqui dando início a um bate-papo esticando o programa Lúmetro, finaliza às 19h, mas hoje estamos recebendo aqui a rapaziada do grupo Pichote, como vimos anunciando aqui, nessa tarde, a rapaziada acompanhou o programa Retrometro das 15h às 17h, às 17h entrou o Veja Bem com o Bem, está aqui na recepção, e agora seria o Hip Hop Mix, mas estamos recebendo a rapaziada do Pichote. Chegamos para estragar o negócio, né? Jardim acabado, chegaram no horário certo. Toma aí, mano. Boa noite, Júlio. Boa noite aí a todas as galera que estão aí ligadinhas. E estamos aqui para poder falar um pouquinho do que está acontecendo com o Pichote, e estamos em Porto Alegre. É isso aí, a rapaziada se apresenta hoje aqui na Cervejaria da Tuca, e em Canoas, no Tradição. Isso aí. Nossa senhora, a Tradição é gigante, mano. Legal, né? Caraca, parece um estágio de futebol. Caramba, então vamos ver, né? Como é que vai ficar lá? Antes de falar, queria dizer que eu sou muito fã dessa rapaziada. Acompanho ele faz tempo. Acabei de falar que gastei um CD em 1999, 2000. Eu era pequeno e eu curtia aquele CD, pulava, eu deixava só as ao vivo. Tinha grande amigo. E ali eu conheci Pichote. Claro que vocês têm uma história antes, ali era pequenininho na primeira capa de CD, e eu conheci vocês ali, claro. É, ali foi um trabalho mais a nível nacional depois, né? Que a gente já começou em meados de 92, aí em 93, por aí a gente participou do primeiro festival da nossa vida. Aí ganhamos, ficamos em segundo lugar, gravamos duas canções. Depois daí surgiu o endereço da gravadora, na época Zimbábue lá, e não tinha grupo de criança também, né? Só tinha Toca do Coelho. E a gente deu essa sorte. O Amsterdã falou isso aqui. Aí onde tu tá, ele falou exatamente, era nós e Toca do Coelho, e o Pichote. É, então aí não tinha grupo de criança, né? Então só tinha Toca. E depois aí pintou o interesse da gravadora e gravamos, né? O primeiro disco foi o Brilho de Cristal. Hoje a gente era tudo novinho. O Thiago tinha sete anos e meio, e daí passou a galera a curtir, né? Então foi o Brilho de Cristal daquele disco. Aí depois gravamos o nosso segundo disco, que foi o Tão Inocente, que daí veio o Beijo Doce, veio Saudade de Nós, Franqueza, Tão Inocente. Aí graças a Deus aí começou mais São Paulo, interior, aí começou Rio de Janeiro, aí começou a expandir, até vir pra cá também. E foi nesse meado aí, 98, 90 e pouco por aí, a gente começou a vir pra cá também. E aí tudo foi acontecendo. Aí em 2000, foi onde, naquela época as gravadoras pequenas, né? Tavam vendendo, tipo jogador de futebol, né? Aí começou a vender, e a gente foi pra Warner, e foi o primeiro disco a nível nacional. Então pra gente foi maravilhoso, como você tava falando, que foi no ano de 2000, foi Aluieu, Frenesi, aí começou. Aí depois dali, graças a Deus, tudo foi acontecendo. Aí veio o Idem, aí depois veio o Pira, aí veio vindo outros discos, até a gente chegar no nosso DVD de 15 anos. E antes, em 2004, teve aquele Ao Vivo. Foi um Ao Vivo que a gente... Foi Vamos Nessa. Vamos Nessa, também muito bom, mano. Vocês fizeram umas releituras de várias músicas ali. Vamos Nessa, aí depois Vamos Nessa veio o Descontrolado, aí veio o DVD. Aí gravamos o DVD, foi o Divisor de Águas, onde veio. Eu ia falar isso, eu ia usar essa palavra, insegurança, né? A insegurança mudou tudo. É, pra gente foi... Pô, ali, e dali saiu a insegurança, manda um sinal, né? Então, meu amor. Então pra gente foi, assim, maravilhoso. Foi um DVD que a gente, assim... Pode dizer que o Brasil inteiro tinha aquele DVD. Exatamente. Tem, né? Ainda, graças a Deus. E foi um DVD, assim, que a gente rodou o Brasil total. Aquela música ficou em primeiro lugar durante um ano todo. Em primeiro lugar não, mas ela ficou entre as mais pedidas durante um ano. Ganhou um prêmio, né? Sobre isso também. Pra gente foi maravilhoso. A gente chegava nas rádios, aí elas já não estavam tocando mais, mas o cara falava, meu, vou ter que falar a verdade. A gente tocava na programação, o nego entrava pra pedir, insegurança, insegurança. Pra gente era mó felicidade, né? Saber que todo mundo cantava, criança, papagaio, cachorro, mó barato. E pra gente foi maravilhoso. E até hoje... Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Eu falei isso aqui ontem, no programa Retro. Tocou aqui a música Quero Colo. Não acredito que ninguém tenha falado isso. A Quero Colo, a introdução da música Quero Colo, do Conex Samba, lá do Rio de Janeiro, tem a mesma entrada do Insegurança. Não sei se você já reparou nisso. Não, não escutei. Ainda não escutei. E a entrada do Quero Colo, tenho aqui ela... Cara, quando eu escutei essa música, eu pensei, puta, é insegurança? E não era. Era Quero Colo. Eu vou botar isso aqui pra vocês curtirem. Que eu quero... Vou tirar minha dúvida na frente. Então vocês nem sabem disso. Então vocês nem sabem disso. Eu vou botar aqui. Você planearam? Então aqui, olha aqui. Essa noite eu não tenho que... É, parecido, né? Olha aí, hein? Olha aí. É, vai tá bom. Vamos embora, né? Já foi. Ô, essa música do Pixote aí. Já foi. Não vai ter jeito. Vai ter que segurar o SBO. Mas legal. Mas a gente fica mó feliz aí. E daí também, nesse ano de 2000, como você tava falando, voltando a tudo. E foi abrindo mais interesse pelos moleques da nossa idade naquela época. Então foram surgindo vários grupos que... Porque na época, assim, de adolescentes era só a gente e depois vinha os travessos também. Que aí era o moleque travesso. Aí ficou Pixote e travesso naquela pegada de 16 anos, né? De pegar aquela molecadinha. Eu me lembro disso. Então acho que quantos anos você tinha? Eu tô com 29, cara. Então é mais ou menos essa idade. Olha lá. É, é, olha lá. Eu venho com graça. Tô com 29, eu acompanhei isso. Pô, vocês lançaram um tiro. E aí foi muito legal. É, e pô, usamos um lugar. Faixa e cabelando. Pô, e era... Como fala? A calça-boca de sino, mano. Que a gente fazia. É, eu, né? Falou. E nessa época aí foi muito legal, meu. Muitas coisas a gente, né? Lançamos moda também, várias coisas também. Aí as capas de disco que era legal também. Foi no Eden. Que aí chegava um pessoal e falava Pô, eu comprei aquele tênis que vocês estavam na capa, sabe? Então pra gente era muito legal, né? De tá moda aí também, de tá estilo, né? De músicas, né? Que foi o... O que prevaleceu foi o pagode romântico, né? Do Pichote. Então a gente já, pô... Então veio a insegurança, veio o meu amor. É, o amor não tem culpa. Beijo doce. Então, meu, eu sou suspeito em falar que eu curto muito, mano. Curto muito o trabalho de vocês e acredito que hoje vocês vão ter um grande público lá. O show da Tuca. Vai ser o segundo horário? O segundo horário. A gente vai tentar chegar lá. Não, legal, legal. Vamos lá, Belalacu. Eu sou fã de vocês, mas nunca acompanhei nenhum show, mano. Então tem que... Nunca acompanhei nenhum show. E essa época dos 2007, 2008, do insegurança, eu me lembro que vocês, samba Recife, samba Brasília, samba não sei o que, tá tudo lá, gravava tudo. Foi isso aí, muito legal, né? A gente tava em todos os festivais também, era muito legal. Então pra gente é maravilhoso também. E em Porto Alegre a gente tem um carinho também, que desde 97, por aí, 98, que a gente vem pra cá e sempre recebido, né? Com esse carinho da galera. A gente fazia aqui o Imperadores. Foi várias festas que a gente fez de fechar a porta. Então pra gente era muito legal. E as festas do Gigantinho também. Dodo, outra dúvida minha, pra gente já ir pro assunto do novo CD. Em 2006, 2007, vocês gravaram um CD com o Prata, que não chegou a sair. Existia essa história? Foi, gravamos. A gente tava mudando de gravadora, mudando de escritório. Gravamos esse CD e não saiu. Aí era pra sair pela gravadora lá, então a gente abortou. Tá guardado, né? Tá guardado, mas essa mídia não é a nossa, né? Então a gente deixou pra lá. Passou. A gente fala muito sobre isso. Como é colecionador, a gente vai atrás do que tá guardado. Tem muita coisa guardada, muita coisa boa. Legal. A gente vai atrás. Dodo, vamos falar do novo CD? Então aí, CD novo, fetiche. Vai se chamar fetiche. Até o final desse mês, se Deus quiser, vai já tá pronto, já. Então aí começou tocando Lei da Vida, desse disco. Agora a gente tá trabalhando, trabalhando hoje a canção. E no Rio de Janeiro, que aí começaram a tocar, que já começou aquele negócio. E pra gente é legal, né? É legal e às vezes confunde um pouco a cabeça da galera, mas começou a tocar Desculpa Perfeita. É uma canção que também faz parte desse novo CD do Pichote, que é o nosso décimo segundo CD. E a gente fez esse CD pra fazer um CD de carreira, também pra que ano que vem a gente possa fazer o nosso DVD de 25 anos. Então vamos trabalhar pra isso aí, pra ficar mais um disco aí pra galera ter nisso aí. E depois a gente gravar o DVD de 25 com o comemorativo, que vai ter que... Aí a gente vai... a cabeça vai pegar fogo, né? Porque a gente vai ter que fazer um lance mesmo pra viajar mesmo através de tudo que aconteceu. 25 anos é 25 anos, né? Então aí vai ser complicado. Mas... E aí com produção de quem, Dodo? A gente ainda não sabe. Não, esse... Ah, esse aqui? Esse é do Bira. Eita! Aí a gente resgatou o veinho lá de novo. E o Prata que tocou nesse disco, o Jota, o pessoal que sempre foi com a gente de muito tempo. E ficou maravilhoso. Então a gente tá muito feliz também, mais um filho que tá nascendo aí. A gente tá ansioso pra que saia, né? Pra poder todo mundo curtir um pouquinho mais do Pichote aí, que 2016 vai ser maravilhoso. Que show de bola. E aí, recentemente, semana passada, o São Prazer lançou a nova música de trabalho, Pocô. Participação. Foi. E o Odô, baita só. É, ficou... Aí o Billy, né? Ainda tocou... Mudou o nome. Mudou, tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo, mas... E a gente fez aí, rapaziada do São Prazer, mesmo escritório que a gente lá. E foi essa junção e ficou legal pra caramba. Foi maravilhoso. E a gente se conhece também há muitos anos também. E a gente nunca tinha visto um trabalho junto. E dessa vez rolou, e os moleques também gostaram demais, e ficou maravilhoso. E vambora, né? Isso daí, tudo pelo samba. E a gente tem que defender essa bandeira nossa aí, pra segurar o nosso movimento, né? É o nosso segmento, né? Movimento, a gente tá aí. É o nosso segmento, é isso aí. Nosso pagode, todo mundo se julga. Porque a gente é muito forte, a gente sabe muito bem disso, né? Então, tem espaço pra todo mundo, mas a gente tá sempre ali, sossegadinho. A gente pode estar fora da mídia televisiva, mas quando você faz festa de pagode... O bicho pega. Nesse... Última pergunta. Nesse CD vem participação? Não. Não. A gente fez um CD inédito. É CD ou EP? CD. 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 Tem 14 faixas nesse disco, e tá maravilhoso. A gente tá esperando, a gente tá ansioso. Já tiramos as fotos, aí... Só aguardar que vai vir coisa boa aí, que vão poder curtir. Dá pra ver, cara. É um lance que a gente fez com carinho mesmo, pra galera colocar mais um disco do Pixote lá no Toca CD e não tirar mais. Show de bola. Essa foi a entrevista com a rapaziada do Pixote. Eu quero deixar a rapaziada... Pô, o Teó vai descansar ainda. A rapaziada tá com frio aqui, a gente tá filmando tudo. Vamos jogar hoje lá no YouTube. Hoje daí, daqui a pouquinho tá o quê? Hoje tá... Não, já abriram a geladeira aí. Deixaram a porta aberta. E aí, a gente tava passando ali, o pinguim começou a chutar nós. E pra essa jaqueta aí, mas agora não. Mas obrigado mesmo, Júnior, aí, pelo carinho. E a gente fica feliz em saber que mesmo à distância, a gente tá aí juntinho com você. Você também... Hoje, graças a Deus, a internet é um veículo muito forte. E você ajudando a gente nisso aí, divulgando um pouco mais da nossa história. Mostrando pra galera que conhece ou que conhece e não tem esse acervo que você tem aí. Pra gente é maravilhoso também. E obrigado pelo carinho. E vamos continuar. Isso, cara, eu sou fã de vocês. A gente vai continuar. A gente vai deixar um compromisso aqui, Tico. Vamos mandar pra ele aqui na íntegra aqui. A gente vai mandar um CD novo pra você aí, pra você já. Pô, aí sim, ó. Deixar a paradinha aí, dá essa moral pros neguinhos. Vai soltando, hein? Vambora! Pichote 2016. Esse é bom, cara. Esse é bom. Quando você chegar lá no Rio, desculpa perfeita. O pessoal já vai tá cantando. É assim, é assim. Hoje mudou, mudou tudo. É, mas pode ficar tranquilo, Juninho. Porque aí daqui a pouquinho você vai chegar e você vai escutar. E você também vai avaliar como você já pegou esse seu feeling, né? De tá desde 16 anos aí vendo, não só a gente, mas o que rola no mundo do samba aí. Então pra gente é maravilhoso estar com você do lado aí pra poder fazer parte disso aí. Ajudando, né? Ajudando, né? Ajudando a divulgar um trabalho que a gente fez com muito carinho pros nossos fãs aí. Pô, que bacana. Pichote se apresenta hoje lá no clube. Tradição. Uma baita casa lá em Canoas. E depois vai direto pra Tuca, onde eles se apresentam lá. Quem é que tá lá na Tuca lá hoje? Não? Pichote. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus. É isso aí. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Juninho. Vamos junto. Agora são 19 horas 29 minutos. Daqui a pouco tem o Hip Hop Mix. Eu vou colocar aqui a música de trabalho do Pichote. Ouve essa canção.